Música Bola vai sobrando pela linha de fundo Vai dominando aqui o time do Vila Nova Pedala aqui o Alano, chega Bizu Garotinho, bom de bola, toma posse de bola Entregou pra Biltinho, jogada legal Vai pintar a batida GOOOOOOOL Laço do Independente Miltinho, o Garotinho é esperto, é bom de bola Uma jogada legal ali em cima da zaga do Vila Nova Ele fungilou fortes, as chances ali pro goleiro E o Henrique do time do Vila Nova Balançando as redes do Vila Nova O Henrique Prato, o Garotinho já era Miltinho, bom de bola, parte pro abraço da galera Faz um acelo pro Independente Gil Dantas Se prepara ali na cobrança Ali Lala Falta perigosa em favor ali do time do Independente Pode pintar o segundo partinho lá na ponta Atirou, balançou GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Independente Lala 18 nas costas Um tiro, um braço de falta Ela foi no ângulo, no direito Ali seis chances pra o goleiro Henrique Balançando as redes ali no time do Vila Nova O Henrique Prato já era Lala, parte pro abraço da galera Landa Ribeiro chamando o alvo em favor Ali do Vila Nova Vem dominando o Siel, bateu no gol Balançou GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Vila Nova Siel Garotinho da camisa Número 11 Sacudiu Torcendo o do Vila Nova Aqui no Arena do Zezão Ele bateu forte, rapaz O Henrique tentou ali agarrar Mas ela foi entrando devagarinho Balançando A rede de um gol do goleiro Henrique Do time do Independente E aí Gil Dantas Siel, bom de bola Balançando o gol do Independente Bola vai ensobrando ali Onde tá colocando O garotinho do Independente Que é que o Atro marcou Marcou saída de bola Bola já foi tabelada Vai debilhando Alicião No momento Aliquivo E Cleito apita Fim de papo Aqui no Arena do Zezão O Independente É campeão Da categoria aberta A galera faz a festa Aqui no Arena do Zezão Dois ao Parabéns Independente E aí Gil Dantas Adiós E aí Gil Dantas